E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Está se falando tanto sobre taxação da energia solar, taxa do sol, imposto do sol, a partir de agora não vale a pena, em 2023 o PL 14.300 já não faz a energia solar ser mais viável. E aí, como fugir dessa taxação do sol? Existe um meio que você pode fazer para não pagar a famosa taxa do fio B? A resposta é sim. Primeiro, vamos entender um pouco. Você instalou aí energia solar on grid. Antes da aprovação aí do marco da energia solar, você tinha um subsídio, uma isenção de impostos. Onde você conseguia injetar seu excedente na concessionária, guardar em forma de crédito e você não pagava a utilização da rede da concessionária. Você transformava aí o que você injetava em crédito. Tinha alguns impostos locais, algumas taxinhas? Tinha, mas não em cima do que você enviava para a rede da concessionária. Com a aprovação do marco da energia solar, você passou a pagar por esse transporte dessa energia. E uma parte aí, uma porcentagem do que você manda vai ser abatido, vai ser descontado por utilização da rede da concessionária. Teve projeto aí recente para poder suspender essa taxação, que iniciou dia 7 de janeiro de 2023, para estender um pouco mais. Foi aprovado na Câmara, está parado no Senado. Se for aprovado lá, pode ser que a gente tenha aí mais uma extensão. Mas no momento, o que vale é a Lei 14.300, aprovada aí e em vigor a partir desse ano. Se aprovar no Senado, eles podem ir de forma retroativa, a Lei Retroage, para alcançar essas pessoas e aí estender até o mês de junho, é julho, essa isenção. Mas como ainda não foi aprovado, já está valendo a taxação. E aí, como é que faz para se livrar dessa taxa? É o famoso, pessoal, grid zero. Vou te explicar agora como funciona isso, mas antes te peço, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando o vídeo subir. Participar do Salve com a galera, não deixe de visitar a nossa galeria de vídeo-aulas aqui no canal. E participar lá do Salve também, galerinha aí esperta. E visitar também a lista aí completa que a gente deixa. Todos os links com descontos, todo o material off-grid para você montar seu sistema de energia solar off-grid na descrição do vídeo e nos grupos de desconto. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do grid zero. Entendendo aí um pouquinho como funciona a taxação. Você tem aí na sua casa um consumo de 200 kW por mês. Aí você instala um sistema que gera bem mais. Vai gerar um crédito. Você aí, por exemplo, hoje eu estou consumindo 500 kW por hora na minha casa. Estou produzindo mil. Esses mil, 500 vai estar consumindo, se você tiver com essa carga ligada, e 500 vai estar enviando. E aí ao final do dia, dependendo da quantidade de hora de sol, você, por exemplo, enviou 3 kW para a concessionária. E aí em cima do que você enviou, tirando o que você consumiu, o que você enviou, é que vai incidir essa taxa sobre o transporte aí dessa energia pela concessionária. E aí vai ser somado ao final do mês, vai ver o que produziu, o que gastou, e vai ser descontado uma parte naqueles créditos a título de utilização da rede da concessionária. Tem um meio, que é bem complicado, mas você pode fugir. Porém, tem os benefícios e os malefícios, chamado grid zero. Vamos por um exemplo, que eu sei que eu tenho uma carga ali, que eu ligue um motor na minha residência, um freezer, e mais uma iluminação, uma carga fixa, que eu sei que está 500 voltos por hora, durante todo o dia. Então eu vou tentar limitar a minha produção ao meu consumo, para que durante todo o dia, eu não produza mais do que eu estou consumindo. Se eu não tenho o excedente para enviar para a concessionária, eu não vou ter aí, vou pagar essa taxa. Porém, tem essa vantagem, você vai se livrar da taxação, porém tem uma grande desvantagem, você não vai acumular crédito para as horas que não está gerando. Ou seja, você só produziu ali, gastou 2.500 voltos no dia, e produziu 2.500. Não conseguiu enviar nada para a rede. Porém, à noite você vai utilizar. Como você não gerou mais, você não gerou crédito, à noite você vai consumir mais, e aí você não vai ter essa geração maior durante o dia, para compensar o consumo à noite. Você não vai pagar a taxa, mas vai continuar a pagar uma boa parte da energia, já que você vai estar consumindo à noite, sem gerar. Então, você pode se livrar da taxação com o chamado grid zero, ou seja, envio zero para a concessionária, só produzir o que eu consumo na minha residência até o relógio. Se eu estou consumindo 500, e produzo 500, eu não consegui mandar nada para a concessionária. Se eu estou consumindo 500, e produzo 600, eu vou mandar 100. Entenderam? Se eu ficar limitando ao meu consumo, eu não vou mandar mal, eu não vou ter créditos para utilizar no momento que eu não estou produzindo. É o chamado grid zero? Você se livra da taxação do sol, porém, você não tem os créditos para utilizar no momento oportuno, que seria aí mais vantagem, no meu ver. Pagar, sim, essa taxa de utilização, que é uma porcentagem, não vamos falar mais sobre o assunto, é uma porcentagem. E ter aí os créditos acumulados para depois. Imagine, você aí produzir o dia todo, mandou, consumiu aí 500 mil watts, mandou 3 mil watts para a concessionária, mas de noite você pode ligar seu ar-condicionado e vai consumir desses créditos. Lógico, vai ter um descontinho do imposto aí da utilização, mas você vai ter mais benefícios do que malefícios. E se você não quer de jeito nenhum pagar o imposto, só quer ficar limitado ali no grid zero a produzir no máximo que consome, provavelmente você não vai ter a cobrança do imposto, vai ficar aí no zero a zero. Porém, você não vai poder utilizar dos benefícios dos créditos quando você quiser à noite utilizar aparelhos pesados, de chuveiro, ar-condicionado não vai ter um acúmulo para poder queimar uma gordurinha. Entendeu? Depois eu vou trazer para vocês aí mais detalhes sobre taxação, grid zero, as alterações legislativas e muita coisa que é aí, muita conversa aí, muito mito, rendendo muita coisa errada sobre a taxação da energia solar. Beleza? Chegou, chegou, chegou no fogo, um saulizinho rápido, depois do abaninho, um saulizinho, trocar a fralda, um saulizinho, um saulizinho especial ao nosso amigo Franco Inca, Gabriel Alvorada, no Rio Grande do Sul, grande abraço ao amigo, sempre que você nos vem sair do canal, nosso amigo é Tim, um saulizinho também para seus filhos, Jesus, sabe, e o chefe de Calcaia no Ceará, grande abraço ao amigo, valeu, nossos amigos aí, o 다시 JJ, toda salvada aqui, quem sai vi, grande abraço aos amigos também, base especial, seus entres, também, mandando arrecado aí, nosso amigo o site do Ferreira, o meu amor, o São Gonçalo, o Rio de Janeiro, nosso amigo lá, o Rio de Janeiro, Salveiro, Pernambuco, nome da velha, nome da lei, do trânsito, nosso amigo aí, Petrucho, vive também, lá em Salveiro, grande abraço a todos vocês, espero que a gente se chegue aqui no Rio de Janeiro, no canal, para ajudar o canal, o Rio de Janeiro.